Eu não sei se tem como... É, não achei nada óbvio, então... Nossa, como tá clara essa sala aqui, meu amigo, olha essa claridade. Tá louco? Bárbara chegou após fazer sair da prova de exatas, hoje foi Física e Matemática, é isso aí, velho. Bárbara tem que tá preparada pra resolver puzzles de Física e Matemática aqui, velho. Onde que é, dos Goblins? Onde que é, dos Goblins? Onde é, dos Goblins primeiro? Ah, Castrolaine. Lord Saint-Glaes, obrigado pela sua hospitalidade. É o menos que podemos fazer para os deputados que provaram que ainda há Sorax em Celasta. Você provou que não podemos relaxar nossos vigilantes. Você encontrou alguma coisa que poderia nos ajudar a tragar eles? Há um pedaço. Se você encontrou... ... 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 O que a gente tem aqui? O próximo acerto causa dano radiante adicional e o alvo fica luminoso. Bom, essa foi a ação bônus, então uma porrada. Porrada não ali também. O cara tem mais doze, mais quatorze. Não tem nem como. Três ataques no turma. E é isso. Três segundos que ta me SA velho. Essa já ta vinte. Achei, vinte e dois o cara errou. Ainda bem que eu sei o escudo da fé. Que espada que esse cara ta usando também que eu quero saber. Só por curiosidade assim. Não consigo ver. Espada larga. Mais onze para acertar. Dois de seis e dano mais nove. Estão com resistência cortante ainda. De novo. Rolfei, rolfei, rol rude. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que a gente pode fazer aqui? Marca da punição, próximo acerto, causa da radiante adicional. Acho que ele vai tirar meu escudo então não Vamos dar só um porradão mesmo? Esse é o que tem menos vida, na verdade tem 16 Que é o escaramossador O escaramossador não está nem na minha visão ainda Então eu vou bater nesse rapaz aqui E agora batendo esse cara aqui Quase morto É mas agora a gente vai falar que a gente vai até o final não? Quando não tinha campanha completa a gente parou porque acabou a história basicamente Não foi nem porque não tinha site quest a última vez Era literalmente porque não tinha mais o que jogar Tirou um batom no amigo em Ele está em choque Estou matando os bichinhos pequenos para a gente ficar tomando menos dano aqui 25 de dano cortante R$143 R$143 1 2 3 3 3 4 7 9 10 10 10 Você não é tão bom assim, criatura desconhecida. O cara tirou 20 e deu 4 de dano. Esse que é um NPC high level. Você vai morrer de novo? As outras joias, Deltanus. O crown quer as outras gemas de volta. O que? Eu acho que eu posso encontrar eles. Eu posso... Eu posso sentir eles. Você disse que não era sentiente. Essa é uma mágica antiga manicale. Qualquer coisa é possível. Deixe o crownbearer e os outros deputados seguirem essa quest. Enfim, encontre as outras gemas se puder. Mas mantenha-nos informados. No entanto, nós vamos formular uma resposta para o Solas. Vamos lá. Delegates. Deltanus. Deltanus. Por quê? Seu royal highness? Oh, me desculpe. Sim, eu concordo. Eu concordo. Qual proposta, seu highness? Quer dizer, eu. Eles deveriam ir encontrar as diamantes, as gemas. Então, resolvido. Deixe-o ser gravado. Obrigado, honrados delegados. O consul está agora em recessão. O que foi isso? O que você quer dizer, o crown? O que está faltando, James? Eu... Eu não consigo explicar. Eu apenas sinto. De qualquer forma, nós temos uma nova missão. Tudo bem, então. Então, onde estamos indo, crownbearer? Eu acho... O crown knows. Uma palavra, por favor, deputados. Ou seja. Uma palavra, por favor. O que é isso? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Para teleportar seu partido para a cidade. Uma palavra. Teleportar. Não podemos fazer isso, eu tenho certeza. Bem, uma palavra é... que nos grandes locais, você pode encontrar uma palavra de funcionamento. Se você fizer, use essa palavra de comandante e você vai ser levado aqui. Tente note de qualquer palavra de comandante na porta que você encontra, e você vai poder voltar lá da mesma maneira. Isso é fantástico. Não se preocupe. Não se preocupe. Tanto que ninguém tem encontrado nenhum. Ah... Certo. Bem... Obrigado a todos. Estou na luz, senior deputados. Você também, capitão. Então tá bom, né? Agora vamos sentar de novo, né? Para o barril do coveiro. Finalmente. Sobe ali, fala com o rapaz. Se eu ler esse pergaminho, vocês vão parar na dimensão do Sorax? Provavelmente. A gente já resolve a trinta, né? Pelo menos. Ei, Meg, boa tarde. Salve, feito certo. Quer dizer, feito certo. Vamos falar de negócios. Veja isso. Relação mais oito. Eu vou pegar esse daqui. Aí... Calma, eu não parei de falar com você ainda. Deixa eu ver suas mercadorias. Eu acho que tem uma opção para ele encantar meus itens, mas acho que eu tenho que comprar o item então. Clear Sky, qualquer coisa nova para o Arcanian? Nós precisamos de seus serviços. Mostra as armas mágicas aí e ninguém se machuca, velho. Adaga preparada. Eles vendem armas preparadas para encantar. Mas até agora eu não estou vendo nenhuma arma mágica. Ah, velho, a gente precisa achar outro jeito de fazer encantamento. Não sei como. Aí a gente tem que achar algum jeito que dê para fazer encantamento sem ter proficiência na parada. Senão a gente vai ficar com a arma básica o jogo inteiro. Vai ser uma merda. A menos que a gente ache alguma arma mágica nas paradas aí, velho. Ah, tem armadura preparada. Tem tudo preparado aqui, velho. Só não tem... Ah, que bosta, velho. A gente também está cheio de coisa preparada, só não tem como preparar. A outra guilda. Mas a outra guilda era qual? Aqui é a Torre do Conhecimento? Acho que é a Torre do Conhecimento. Acho que é a Torre do Conhecimento. Acho que é a Torre do Conhecimento. Torre do Conhecimento. Acho que é essa. Essa da área eu estou devendo, hein, Maggie? Acho que é só para você ganhar relação e liberar item na loja. Deputados, como você está hoje? Tô mal, minha filha. Tô mal porque eu não consigo achar as coisas, velho. Que tal isso? Saudade de você? Hã? Saudade de você? Apenas esqueci o seu rosto, senhora Greenhall. Tô mal. Tô mal. Tô mal. Que tal isso? Deputados, como você está hoje? Você tem algum Lug de Luque da Força? Tô mal. Tô mal. São tão mal. Tô mal. Tô mal. Vamos ver se eu quebrei o jogo, dá pra... Ah tá, se tivesse relação de novo eu tinha quebrado o jogo. Deputado! Tá bom, meu filho, é ver o mercado ali. Nós requerimos seus serviços. Pergaminho de escudo, proteção do que é bem ou mal, mísseis mágicos, tristeza apenas. Criação de virote corrosivo, flecha corrosiva, virote flamejante. Quero ver essa flecha corrosiva aí. E flecha da luz também. Vou vender essa parada aqui... Só deixa eu liberar essas fórmulas aqui, pra ver como é que faz essas flechas bizarreras. Pedra de projétil, quatro ácidos, cinco flechas. Cara, hein? Esse aqui é mais caro ainda. Pedra de projétil, ácido, magnésio, pedras de lava primordiais e flecha cinco. Pois é. Agora a gente vai no dos anti... anti-coaristas. Algum deles tem que fazer esse encantamento, né? Não é possível. Porque esse cara não pensou na possibilidade de ter um APT que ninguém sabe encantar, velho. Clear skies, meus amigos. Você tem algum trésor em seus backpacks? Quero ver sua mercadoria. Você requer seus serviços. Bolsa mensageira útil. Esse cara que tá vendendo item mágico, hein. Pelo menos alguns aqui. Luva. Brasileiro de arquearia. Já deu uma explosão. Ele vende o óleo de agudeza pra encantar. Que a gente já tem, só não consegue usar. Tá, então o outro deve vender arma. Provavelmente. Que é esse daqui. Esperamos que sim, né. E aí, João, boa tarde. Eis aí, Monteiro, que as pessoas estão solteiras. Você não tem nada para o Cercle? Nós requerimos seus serviços. Esse aqui vende... Armadura mágica também. E algumas armas. Arma mais um. É isso. É aqui que a gente vai gastar todo o dinheiro, velho. Que no momento eu não consigo comprar nada. A gente tem que melhorar a relação com ela. Pra liberar item mágico, velho. É isso. Porque a gente não vai conseguir encantar. Esse é um NPC. Então, vamos entregar tudo o que a gente tem aqui de item. Deputados. Você tem algo para o Cercle? Que tal isso? Pegue uma olhada. Estou na lua, deputados. Agora, a gente ganhou dinheiro por isso. E estamos lançados de simpatia. Não está mais a diferença. Então... Nós precisamos... A gente não liberou nada ainda. Eu não tinha mais item para entregar, velho. Eu lembro que tinha um monte de item para entregar de... Que os caras tinham interesse. Ah, aqui tem alguns itens que são só para facção específica. Enfim, vamos lá fazer a sidequest. Enrolei pra caramba aqui. E... Subi de level, né? Se eu precisar comprar umas rações aqui, eu estou com pouca. É, espero que o Tecactara nunca ache esse item. Senão, ele não vai carregar o jogo nunca. Rações é aqui. Cadê? 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 Cadê a marmita? Cadê a marmita? Aqui tem 7, né? 8, 9, 10. 11, 12. É suficiente pra viagem. Calma que eu me perdi Vou ser a localização da joia É melhor pra lá que eu vou aguardar Eu tenho que vir aqui pro entreposto pra fazer a missão dos goblins Goblins, my lord Alcateia, vamos lá né Quatro lobos E cadê os lobos? Três do lado direito São cinco lobos, cadê os outros? Talvez ele esteja cego, só estou vendo três O maior ajuste deve aparecer aí Não tem alcance ainda, então vou usar a preparar Ataque contra o truque Puxa o arco Ah, aqui os outros dois ali Sete de dano, humilde Aguenta Caio o lobo corre hein Puxa o lobo, não é velho Muito bom Matheus Isso ai Primeiro ataque do dia, já tem um erro crítico Você está tudo bem? Você está tudo bem? Essa APT está demais né Essa APT é muito unida A APT vai tomar o ar para o lobo, mano Apenas Finalmente Finalmente Apenas A perda é vó Apenas 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 É, magia área não existe aqui. Boa sorte na próxima vez. Boa, ser crítico. Você não pode me derrotar! Nenhum item. Então tá. Cara, é autodefesa. Tá de boa. Até druidas defendem a autodefesa se for matar animal. Que era pra cá. Deixa eu ver a descrição da missão. Assim encontrou Goblins nas cavernas de Castro Leia. Gostou de ator do conhecimento. Acredito que os Goblins evoluíram ao ponto de criarem um idioma escrito. Portanto, volte lá e encontre o possível exemplo de escrita Goblin para levar a um quadro de missões. Uma joia no valor de 300 p.o. sem fregamento de magia de nível 3. Deve estar aqui. Algumas vezes não há escolha. Algumas vezes não há escolha. Aê, foda. Aê, eu temi pela nossa vida agora. Calma. Fodeu. Esconder-se. Eu nem sei que level é esse mano. Aparentemente eu gastei minha ação para me esconder. Então vou ficar escondidinho aqui. Achei que ia puxar o agro agora. Que que é isso? Um lobo atroz? O tamanho do lobo, cara. É, lobo atroz. Não tem vida, tá? Não vai achando que não. Isso de cleric é legal, você tem que pedir para seu deus te dar o poder. Isso é bem legal, bem imersivo. Se o bot está fora de novo, será? Não sei se gostou de chegar perto para bater, não, mas eu vou embora. Me quitar? Vou dar um desengajar também para... Bater isso aí fora. É que a rapieira dá mais dano que o arco, então como ele está perto e ele não está... A ponto de dar ataque furtivo é melhor ficar usando rapieira mesmo. Crítico, boa. Aqui tem... Tá de novo. Taca tudo nos caras aqui. Você não pode vencer. Cama aí, pôr tio. É o dobro de dados, não é o dobro de dano. Eu gosto de fazer o dobro de dano mesmo. O dano que você rolou é o dano que você dobrou. Mas, na regra, você ganha um dado de dano adicional, basicamente. Do que você bate normalmente. Então, se você tiver 2 decimis que você baixar normalmente, você vai ganhar 4 decimis. E aqui feio porque os bichos estão apagados, né? Então, a gente vai ter que colocar de... De arma aqui. Vou usar a tocha para a gente enxergar o bicho, né? Ainda bem que eu peguei esse machadinho aqui, vou falar para você. Ah, não, morreu. Ih, rapaz. Nossa. Quero jogar uma zagaia, mas é um ogro jogando uma zagaia. Eu vou vir aqui batendo no lobo, porque o outro ali mata os matos. Confia aí, Matheus. Eu pensei que você poderia lutar! Eu pensei que você poderia lutar! Boa! Boa! Aqui a gente pode jogar... Nossa, o Goblin está com 33 vidas, o que é isso? Então, joga que você está aqui nele. Aena, Evo, Malmys! Ataque... Ataque... Imprudente... Nossa, o Ogro tem muita vida, né velho? Achei que ia doer mais. Tá, vamos pegar esse cover aqui, agora que a... Tia Matoso estava aqui ameaçando a gente. E vamos na flechinha. Vai dar furtivo mesmo assim. Porque ele está sendo flanqueado. Calma aí, deixa eu abrir que minha mãe está trancada. Pronto. Hum... Só tenho mais duas magias de celebra. Vou jogar uma flecha aça, né? Ataca a distância com o inimigo próximo? Como assim, velho? Nossa, ele está pegando aqui? Como assim, cara? É só dar um porradão normal. E... Fale. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu acho que não vai matar eles. Tem muita gente de vida, velho. Ah! Espera até o próximo. Esse aqui. Mas eu vou começar a jogar flecha aí com... Talvez... Não. Acho que eu vou preferir tentar matar essa equipe mesmo. Vamos tentar mirar em outro. Senão o ogro vai bater muito na gente. Tá tomando menos dano porque o Ifrit tem resistência, mas ele bate doído. É melhor tentar matar mesmo. Depois a gente pensa nos Goblins. Agora a gente pode vir para... Daqui a gente tem visão dos dois, eu acho, né? Tem visão de um. Já está ótimo. Disparada. Vem para cá. Aqui. Aqui. A gente vem para esse cover aqui. E agora assim a gente joga missílio mágico no rapaz ali. Não é muito, mas é humilde. Errou! Aqui. Vou mudar disparada para... Para cá, onde tem cover. Fala que vai acabar a minha fúria. Flechinha. Espera que 19 não dá crítico para arco, velho. Se não... Era o momento. Você está com bastante vida ainda, Matheus. Fica ali no cover do cara que você vai atacar. Pelo menos ele fica adjacente para dar golpe de oportunidade. Caso ele esqueça de usar... Vou desengajar, embora eu duvido muito que aconteça. Vamos jogar esse daqui agora, que ele talvez mate. Evo Malmes. Passou longe. Anda que passa. Excelente frase aí do personagem do Matheus. Tomou uma flecha? Anda que passa. Nossa, vai ser difícil de ficar brincando desse gato e rato aqui, mano. Isso foi algo. E para cá, o personagem da Maggie. Flechinha desse cara aqui. Se acertar, porque o Ife está falando que ama, mata. Eu acho. Um... Falta um de dano, velho. Um de dano e matava. Vem para cá. Porradão. Vem a... Não tem visão? Aqui tem. Ainda tem magia. Só de level 2, né? Só de level 2, né? Vem para cá mesmo. Chama sagrado aquele cara ali. Ainda, Evo Malmes. Ainda está brincando. Bela arma espiritual, por favor, hein. Aí é foda, velho. Taquei tudo e nada deu certo. Nossa, onde você está indo, amigo? Que desengajador é esse? O cara anda a 5 metros, velho. Que desengajador é esse? O cara anda a 5 metros, velho. Uma hora vai acabar os lugares para escorrer, velho. Não é possível. Quem diria que os goblins seriam a parte mais fina de brigar aqui, né? O que foi a gente achar? Eu talvez tenha acertado aquele ali, né? Porque você acertou o elogio de Káiser, né? Puta... Como é que dava certo? É, já matava um e não tomava duas flechas nos turnos ainda 11 de dano, bom Arma espiritual, vai ter que vir até aqui Vem até aqui o clérigo, porradão, boa Tá no detalhe agora, hein Agora vai correr 50 metros Pelo menos ali o Dractar ele alcança Vamos lá Dractar, esse é o momento, hein Já deixamos o bichinho no jeito aqui, é só matar Vamos lá, garoto Vai ficar aí mesmo que você tá com cover então Vem pra esse cover aqui, Maggie Nossa cara, Erendriel Subiu atrás da casinha, mirou na ponte Errou Ninguém acertou Se ele chegar perto dele, ele provavelmente vai desengajar Ele tá correndo pra cá, mas pra cá acho que não tem nenhuma escada, né É, pelo menos não tem nenhuma escada Então eu vou colocar pra besta com o Mateus E arriscar um virote ali, velho Errou também Arma espiritual E... vamos tentar a flecha aster, sei lá Aena, Evo, Malmys Nice, aí ó Caramba Não vou mentir não, mas isso aqui foi Foi bem difícil, cara Semitarra 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 Será que é isso aqui o negócio da... Do idioma que eu tô procurando? Pedaço de couro pintado Aparentemente é isso Pede de lobo atroz Esclava D4 É... meio bosta, né Mas vambora Tem que saber que a Marvel e a DC tem o mesmo Deus Supremo Jack Curie Na Marvel às vezes ele também vai precisar como Stan Lee Então tá, né Acho que não, Maggie Você consegue usar duas adagas Mas... Duas espadas não Talvez acho que uma rapeira e uma adaga também dê pra fazer Tô até com medo da outra missão que a gente pegou dos... Dos lizards também agora A gente vai ter que achar um jeito de acampar na viagem de volta, velho Pra subir de level Ah, Jack Curie Agora foi mais sentido Tô fazendo um descanso rápido aqui só pra cada que a gente seja emboscado lá no... No caminho, né Gasta aí os dados de vocês que a gente vai recuperar depois De volta ao quadro de missões De volta ao quadro de missões Com certeza, velho Side Quest Mate Deus Vamos Vamos lá Level up de Gaktar Pera, deixa eu botar pro outro lado da câmera aqui, né O mouse Seguei 10 pontos de vida Seguei um dado de vida adicional Recursos da classe bloqueada Escolher habilidade Melhor suas habilidades ou ganho um talento extra E aí, Frith Ponto de habilidade Ponto de habilidade Que eu acho que é os atributos Ou talento bônus Então, essa é a primeira versão do Pillars, de fato A estátua gigante lá A gente faz tempo que eu não leio Lanterna Verde, velho Parei na saga do Geoff Jones que é a que eu mais gosto Talento Tá, a gente tem... Ah, é... Isso aqui que você vai ter que pegar, Meg, se você quiser usar duas armas Tem ambidestria... Você já deve conhecer tudo, mas vamos lá Mestres armaduras Credo de Aruns Credo de Einar Credo de Maraik Credo de Mizai Credo de Pacre Credo de Solassa Discriminação de blá 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 Sede de batalha Estabilidade física Sono focado Golpe na sequência Difícil de matar Carga pesada Alquimista iniciante Iniciante em encantamentos Mestre das chaves Manipulação Mestre em alquimia Poder da legião de ferro Erguer escudo Robustez Ímpeto de batalha Resiliência da tundra Mirar Duas lâminas E precisam Se quiser que eu leia algum aqui específico Fala ai Diz o lema das lanternas vermelhas Caraca, pera ai Deixa eu só lembrar Caraca, eu esqueci, velho Agora eu fiquei bolado Eu sei que eu esqueci a primeira frase Depois é Ei no seu destino Ahn... Depois que ta furando Alguma coisa assim, né? Esqueci, velho Difícil de matar Difícil de matar Ele é mais um de constituição Você tem vantagem em testes de resistência a morte Se passar três vezes você não só se estabiliza Ou também recupera um dado de vida imediatamente Se rolar um critico você recupera dois dados de vida Esse mesmo que você quer? Ou era só pra ler? Diz o lema das lanternas azuis Na noite... No dia mais claro... Não... Calma, buguei Acho que é no dia mais claro, na noite homicida Com corações acesos nossa alma ilumina Quando tudo parecer perdido na Guerra das Luzes Olhe para cima esperando essa brilha nas estrelas Alguma coisa assim Ímpeto de batalha Ímpeto de batalha é... Cadê, cadê, cadê? Você pode usar sua ação bônus para aumentar sua velocidade de movimento em três passos até o fim do seu turno Com uma desvantagem de menos dois de CA até o começo do seu próximo turno Meio bosta Perder a CA para andar mais longe? Acho que esse aqui você vai gostar Para usar sua ação de ataque com uma arma de duas mãos você poderá usar uma ação bônus para fazer o ataque corpo a corpo rápido logo em seguida Causando mais um D4 Mais força de dano adicional do mesmo tipo Acho que esse aqui é interessante Difícil de matar mesmo? Certeza absoluta? Bate o martelo Bate o martelo Depois não adianta reclamar, hein? Depois vai dar para pegar outro, com certeza Mas por enquanto é isso Se você decidir seguir um deus de uma obra fictícia, qual você escolheria? Caraca, aí a pergunta está profunda Difícil sim, cara Mas eu uso o machado, não o martelo, então batemos o machado Difícil de matar Aí o cara mandou a pergunta difícil Bom, do Agamemnon Eu acho que para ele eu vou pegar talento também, eu não vou pegar tributo não Próxima, deixa eu ver qual que eu pego para ele Seria vantagem dos lados de iniciativa, estabilidade física Constituição aumenta em mais um Bom, ficaria com mais três Construção total, golpe na sequência Iniciante encantamento A vantagem de não ter a pessoa que criou o personagem na live Eu preciso de um encantador É isso, né? Tem mestre em encantamento, qual que é a diferença? Você dominou uma arte de encantamento de itens e precisa apenas de metade do tempo para encantá-lo Seu ponto de proficiência é dobrado em rolagem para determinar o êxito da sua criação Pré-requisito, habilidade de conjurar magia Isso não faz sentido Não faz sentido Isso aqui não faz sentido Como é que você vira mestre de encantamento sem se tornar iniciante primeiro? E não tá no requisito Isso não faz sentido Talento de D&D tem um monte de requisito, velho Dependendo do que você quer pegar Como é que você vira mestre antes de virar iniciante? Então obviamente que isso é melhor, né? Se bem que isso aqui dá proficiência, né? A gente não tem proficiência Acho que é isso também, né? É, seu ponto de proficiência é dobrado em rolagem para determinar o êxito da criação Então a gente precisa pegar o iniciante primeiro para ganhar proficiência com rosário E depois pegar mestre Aí faz sentido Mas esse aqui devia ter requisito Porque acho que se você pegar esse aqui E você não tiver proficiência com rosário Você não vai conseguir encantar nada Então vamos pegar iniciante Magias Posso pegar outro truque? Cintilar, óbvio, para acender o ambiente, velho Tô precisando de urgência Eu não sei, hein, Breno Eu tô pensando aqui, mas eu não sei qual que eu escolheria não, cara Ahn... Mateus, vamos lá Mateus, você quer ponto de atributo ou talento? Talento Tá, você vê aí qual que você quer que eu leia Para saber o que que ele faz Aí eu te... Te dou por cima aí A talento é muito bom em RPG de mesa, velho Talento, ele muda o seu personagem com... Assim, ó... De um inútil pra um fodendo guerreiro, velho Sim, tem talento de D&D que tem requisito de você ter inteligência 10 Porque você tem que saber ler Se você não tiver inteligência 10, você é analfabeto Em RPG A regressa Tem o que dá bons a inimigos maiores que anão? Acho que não Isso aí é mais pra patrulheira Esse negócio de ter um... Um inimigo específico aí Você pode escolher gigante, orc Guerreiro não tem esse foco em alguma espécie específica Eu acho que golpe na sequência é interessante pra você O que é mestre em armaduras? Mas não te seca com qualquer tipo de armadura É Porque alguns tem exclamação Você já tem alguns ou todos os benefícios deste talento Tornando uma escolha não tão útil É uma dica do jogo Provavelmente porque a classe já dá Proficiência com o que o talento dá, sei lá Vem Ah, que ele já aumenta a velocidade É meio bosta Quando estiver prestes a sofrer um ataque à distância Se estiver empunhando duas armas mas não arma e escudos Pode usar essa só a reação Para ganhar mais treinos de C A Até o fim do turno do atacante Né Você ignora tanto meia cobertura Quanto 3 quartos com seus ataques à distância Interessante Bom, se você quer fazer matador Você também pode pegar uma midestria E fazer o personagem usar um machado em cada mão Sei lá, também acho que ficaria interessante Para o que você quer fazer Golpes na sequência mesmo? Certeza? Então, golpe na sequência Quando usar sua ação de ataque Com uma arma de duas mãos Você poderá usar uma ação bônus Para fazer um ataque corpo a corpo rápido Logo em seguida Causando mais um D4 Com mais força de dano adicional Do mesmo tipo Bom, é 4 de dano garantido Independente do valor do dado 5 garantido, né? Porque o mínimo que isso vai rolar é 1 Então, golpe na sequência O melhor talento de guerreiro é trespassar É que não tem aqui Não sei porquê Mas trespassar É um negócio absurdo Não, ele usa machado A besta é equipada no momento Mag, você quer pontos de atributo ou talento? Talento, ok Qual o talento que você quer que eu leia? Algum específico? Pro que você quer fazer Acho que ambidestria é interessante Se você quiser usar duas armas Que ambidestria que ele faz? Você pode lutar usando duas armas Mesmo que as duas armas De uma mão e corpo a corpo Não sejam leves Então você não tem penalidade Por usar duas armas, basicamente Que é o que você falou Que ele ia usar duas armas, né? Então ambidestria mesmo? Decisão final, ambidestria Então, mas não tem nem qual Poderoso nesse jogo aqui, né? É bizarro Ok, ambidestria Acho que vou deixar assim mesmo E Arthur, boa noite Fazer arma de arremesso Você usa aqui treco Depois que você Tem que trocar essa base Por machado Dá pra jogar nos inimigos Qualquer arma de arremesso Em RPG Ela dá Você usa destreza Pra arremessar Através de força Esquadrão da morte Caralho, não é aquela Aquela galera do Da corrida maluca Ah, eu já é aqui, pô Tá tranquilo Hum, o que que o esqueleto Tá fazendo de dia Aqui Só pegar um cover, hein? Como assim no Minecraft Todo mundo sabe que o esqueleto Pega fogo no sol Aproveitar que eles dão surpresas Pra se aproximar, né? Hum... Acho que os três mísseis eu mate Esse arqueiro ali Nice Basicamente nós aqui Como vilões da história Nós chegamos no acampamento De esqueletos, né? Porque tem uma fogueirinha ali E nós vilões, né? Da história Decidimos chegar e espancar Todo mundo na porrada Porque esqueleto é... Morrer, né? Foda Não, a gente que tava emboscando Tinha a opção de atacar normal Ou emboscar Porque é estranho que não tem Nenhuma rolagem Enquanto isso Tipo... Ah, eu quero emboscar Fazer uma rolagem stealth Aí não tem A pessoa ganha vantagem Esqueleto nem é gente Mas já foram Em algum momento Uff, vinte Vintão Vintão Acho que eu podia atacar de novo Ali Se é que infligio ferimentos Acerta Quarenta e cinco de dano Deu crítico Quarenta E cinco De dano Meu amigo Que ignorância Tá, agora Tem um ataque bônus Ó, bom que não tem que ativar nada É só atacar É, no boss Que a gente precisa tirar um dano desse Não vai tirar Ah, não tem ataque extra não Tô viajando É, um esqueleto tirou um, velho O esqueleto do braço dele soltou É isso Esqueleto tirou um O esqueleto do braço solta É automático isso aí Capelão, hein Capelão, hein Capelão, hein Morte Mas ele já tá morto Mas ele já tá morto Ah, não vou gastar a sua ajuda de ação não Porque isso aqui não é A gente tá descansando Não, eu não gostei não Não, eu não gostei não Perdão se eu gostei, eu não gostei Bruneia Sim, eu vou equipar suas armas Um momento, por favor Vamos ver as opções que nós temos Nós temos aqui Uma espada longa preparada Espada longa é uma mão só Não sei se eu consigo usar nem tanto, né E temos também espada curta preparada Eu vou encantar depois a arma mágica Você precisa comprar o rosário na cidade lá Qual que você quer usar? Ou você quer que a gente vá lá pra loja Depois e tente comprar outra rapeira O que é uma bruneia pra vender? 50, né? Vamos levar Vamos ver se eu consigo usar a espada longa Aparentemente sim Se fica bom ou não A gente vai descobrir usando Eu comprei o rosário? Então isso muda tudo Calma aí Aos instrumentais eu não comprei não Eu não comprei porque a gente não tinha ninguém proficiente Com certeza que eu não comprei Eu nem sabia que a gente ia conseguir pegar talento disso Mas a gente compra agora ali E já foi pra criação Já vi esse Lost Valley que era meia orc, bárbara Acho que até lá você vai estar jogando comigo Provavelmente Ah, esqueci de colocar a câmera de volta Desculpa aí O meu nobre mercador Mercador mágico Rosário Manacalense Exatamente isso que eu quero Grimório Não vou usar isso Não sou mago Pode vender essas armas aqui Que eu não vou usar Porque não dá nem pra encantar Essa armadura também A gente tem coisa melhor Quase que eu vou usar Quase que eu vejo meu negócio Manacalense Um Trowaz Um, dois, três, quatro, cinco Onze, dez, dezo Essa senhora tem umas fórmulas melhores de armas. Falei o tempo que ela vendia. Será que tem um machado de batalha melhor ali? Eu só tenho um óleo desse, não é? Fala boca senhora, eu quero ver seus itens só. Alguma coisa com símbolo de machado. O pior que eu nem tenho. Cara, só vende fórmula pra arco também? O que que é isso, mano? Só pra virote. Poção de cura, remédio, pergaminho, 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 blá blá blá, pergaminho. Todo ícone de livro é pergaminho? Vou colocar elemental menor. Que que vende fórmula do... Quem que vende fórmula do... O roxinho vendia o item pronto, né? Que a gente viu. Acho que era aqui então que vendia... Talvez o outro também, o vermelhinho, eu não lembro. Alguém vendia fórmula de arma. O que que a gente acha? Vamos. Veio. Nós precisamos... Cerveza Manual dos exercícios proveitosos Estudar Aumente mais 2 a pontuação de força Aumente mais 2 o limite de força Só 5 mil só, né? Tranquilo Aqui vem de hora da agudeza, mas provavelmente precisa ter uma relação Ferrada com ele Tá, então só me sobra A suspeita de que seja com esse cara aqui Onde que é minha outra sidequest? Encontre um artefato Sorak No Sorakav atacaram um entreposto do casco ali nas fronteiras Deve ter deixado algum rastro, mas por acampamento deles nas cavernas Pegar de volta qualquer equipamento que possa ser de origem em Sorakav Cliente, igreja de Einar Ok, inclusive tem que entregar outra missão Não esqueci de entregar É, esse aqui ele vende as coisas prontas pra encantar Porém Só isso Ah, então eu vou criar aquele da agudeza mesmo pra gente ver Como é que faz, né? É o que a gente tem Iniciar a criação Aí depois eu tenho que Deitar lá, mimir E tentar Os sucessos aí, né? Agora eu tenho que voltar aqui Pra entregar a missão no quadro Tá feita Perguntar umas relações aí Agora falta essa do Sorakav Quantas relações eu tenho ainda? Acho que a gente tem o suficiente Fazer essa do Sorakav e depois a gente volta a fazer a Main Inclusive, será que terminaram de vasculhar mais alguma região aqui? Porque dá bastante dinheiro Dois dias Pode vender tudo Pode vender tudo Como é bom o jogo de RPG Que você não tem que ir por um tempo Ficar rushando Sei lá Qual que tem que ficar rushando? A outra é aqui também Não sei o que eu tenho que tocar na caverna, eu acho É, Relíquia de Sorak Se eu soubesse que ela também A gente já fez as duas E aí, Reorim, beleza? Boa noite É, For The King É foda, né? For The King é mais Roguelike do que RPG Porque o Roguelike tem essa loucura aí Não, nem fala de Petfiner Que me dá gatilho, velho Pelo amor Sistema de viagem do Petfiner Se a gente ia abrir uma planilha do Excel E estudar ela, velho Tá, então a gente vai ter que entrar na caverna Que a gente foi da outra vez, né? Ih, tem guarda aqui agora Aquele que é a primeira vez que eu joguei esse jogo Eu acho que não dá nem você voltar aos lugares, velho Você ia lá fazer a missão, adeus Nunca mais eu vou voltar ali, velho Legal ver a galera ocupando de novo Já que você liberou aqui O que é a esquadra que é de missão também? Ah, não, aqui é o posto dos catadores Nossa, aqui tem coisa pra caralho, velho Quero, quero 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 O resto Pode vender Nem parece que eu deixo tanta coisa pra trás, assim, né? Onde que é pra entrar na... É aqui? Na caverna dos carinha Tô até com medo dos bichos que vão estar lá, velho Na outra tinha lobo atroz, dois ogros Ah, agora é tarde demais, velho Todo mundo ficou triste que você ignorou a gente, velho Tá, vamos cauteloso, porque, né? Aparentemente está Aparentemente está em promoção 100% cauteloso aqui, velho Inclusive não terminou de fazer ainda a parada, olha como é que está o sucesso Aparentemente está indo Já foi vinte e vinte e vinte e quatro com o sucesso Era esse negócio aqui? Era esse negócio aqui? Ah, tem que ir pro outro lado Eu não sei onde estão os bichos, eu estou caçando aqui Ah, eu gosto bastante Ele melhorou muito desde a primeira vez, na minha opinião O jogo era muito vazio, muito Tinha nada pra fazer Agora, pelo menos, já tem essa de quests A história tem final Tem mais classes do D&D Ainda faltam algumas, mas Antes, antes tinha pouquíssimas Ah, agora tem outro que eu vou passar indo desse lugar aqui, né? Ih, tem aranha aqui, tem aranha, 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 aranha Eu vi, eu vi, eu vi Aranha, cadê a aranha? De 0 a 10 com o bom Divinity Divinity eu dou Eu não joguei até o final, né, velho Deixa eu dar nota Aí, o Barbara não precisa ficar lutando de tochinha, né? Então, como eu falei, o Divinity é gigante, velho O jogo não é ruim Mas chega um momento que eu falo assim Ah, ok, já cansei do meu personagem, quero fazer outro, né? Como se eu tô jogando, às vezes, MMO, velho Porque quando eu tô lá jogando MMO, eu tenho que fazer tanta coisa pra subir de level Que aí... Eu canso, falando, ah, eu quero jogar tanta classe agora Cansei dessa Acho que só tem mais esses dois Eu acho que dá pra arremessar em alguma das aranhas Tem que ver aqui Deixa eu jogar o Clérin com um passinho pro lado aqui Deixa eu analisar agora as opções aí se a gente consegue acertar uma aranha Essa não acerta nenhuma Eu acho que essa aqui também não acerta Porque vai cair no lugar e elas tão lá embaixo, velho Elas tão bem escondidinhas ali Aparentemente não, Helren Quando você joga multiplayer Pelo que eu vi no post que eles falaram do multiplayer Eles pegam as DLCs de acordo com o hosting Então, como eu já tenho Você consegue acessar as classes e a campanha, no caso Pelo que eu entendi, é isso Passar sem ativar as aranhas Difícil, hein O guerreiro vai ser pego assim que a gente pular nessa aqui E, pô, é XP, quer ignorar XP? Como assim? Que jogador de RPG é você? Surprise, motherfucker Tem uma aranha rosa ali, velho Tô com medo da aranha rosa Não só porque ela é rosa, mas porque ela é a menor Porque tem uma aranha minúscula e 50 gigantes É suspeito, no mínimo Não só porque eu não vou chegar em nenhuma Acho que nem consigo dar disparada Não sei se a gente vai bater Mas vamos pular ali, ó Pois não, Helren Não é tão rosa No D&D a gente tem uma máxima Todo bicho é puxa forte pra caralha Aí é foda Na verdade Não vai dar diferença ficar em cima ou ficar embaixo Nossa, tá morrendo Porque... Nossa, a gente tem que ficar escondido Porque os bichos... Eles são tudo melee, velho Praticamente Eu poderia vir pra cá e dar um tiro de pista naquela ali Acho que... Seria bom Pronto Já garante um aí pra nós Ah, eu duvido muito que elas perderam o movimento, viu Elas andam muito Eu acho que eu vou preparar só com você Porque você tá sem poder nenhum Ela não começou a subir agora? Aí, ó Plow Você não é tão bom assim, areia roxa Fúria Ataque imprudente Pancada Põe o chão É... tem que bater nessa desgraça aqui na verdade Receba Veja o chão Ou periferam Vai para onde ele? Foge não. Troca o machado, pancada. Muito bom. Infelizmente, eu teria que usar surdo de ação, mas eu acho que a gente vai ter outro combate aqui, não vou dar nada. A missão é o Sorak, mas isso aqui não são os Soraks, não vai saber. Acho que isso aqui não está pegando o suficiente para dar da Sneak Attack, né? Eu acho que talvez esteja. Vou achar isso aqui, então. Aí, deu. O Flanador estava adjacente. Tem ali o buraco, né? Helrenzinha, acionei que não tinha agora. Aí é foda. Receba. Se quiser, a gente pode começar outra campanha aí, essa semana, quando você estiver livre. Porque eu acho que não tem nada a ver com a primeira, então é uma história à parte. Para a gente testar o multiplayer também. A Max não precisa jogar antes de chegar o notebook dela, aquela que ela compra do jogador aí. Mas a gente pode ir brincando para você pegar o esquema do jogo. Ou jogar essa campanha aqui mesmo, não importa não. Outros personagens. E eu estou sem visão da outra aranha. 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 Eu estão sem visão da outra aranha. É uma caverna, né velho? Será que é esse negócio aqui? Aqui não tem nada. Deixa eu ler a descrição de novo da missão. Atacaram entreposos de Castro L.A. nas fronteiras. Devem ter deixado algum rastro. Vascule o acampamento deles nas cavernas. Traga de volta qualquer equipamento que possa ser de origem em Suaracaf. Será que eu tenho que sair aqui? Porque aqui já não é mais caverna, né? Ou talvez esteja aqui para trás, né? Deixa eu ver. Algum equipamento aqui escondido, provavelmente. Porque no outro era um combate e tinha um negócio interagível. Interativo. Interagível não, né? É uma pegada que estava aqui desde a primeira vez que a gente veio nesse lugar. Eu acho que aqui não tem nada. Não tem nada que dá para interagir. Esses itens eu já peguei que estavam aqui. Eu acho que a gente tem que sair mesmo, então. Deve estar lá fora. Só se for essa parada aqui, mas não tem como eu chegar ali. Eu não sei voar. Não tem nem Sorcerer ou Mago na PT. Será que o Barbaro ou o Guerreiro já conseguiu pular? Não. Eles conseguiram pular, mas daqui até aqui, daqui até ali não conseguem. Eu vou sair. Vai que está lá fora. Deixa eu dar um save primeiro, né? Nunca sabe. Hum, aqui a gente sai da parada. Tem parada errada aí, meu irmão. Opa. 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 O vaso brilhou. Se o vaso brilhou, tem coisa. F***. Eu sabia que tocar em vasos fazia nascer dois lagartos em volta de mim. Se eu soubesse, nunca teria clicado. Se eu soubesse, nunca teria clicado. Masso obrigado pelo follow, seja bem-vindo. O último bot está fora para variar destruir elementos. Triste dia. Invisível. Invisível. Beleza. Morte das sombras. Ainda bem que apesar do alerta não estar funcionando, eu consegui ver ele mandando no chat. Que teve algum follow, senão eu nunca ia saber. Caralho, o bicho bateu muito. Desengajar. Desengajar. Você desengajar! Ah, você dormiu! Desengajar. Mais um Mais um Guerreiro sendo guerreiro Cara, ele não matou ainda Aena, Evo, Malmys Você deveria ter fugido Isso, ataques em sequência, exatamente Errou Ele quer matar a Mega Tô sentindo a maldade, ele vai lá na Mega bater nela Olha lá, passou pelo Mateus Ele quer muito matar a Mega Foda Uff Até bem que tirou um Desengajar Sai daí, minha filha Sai daí que o negócio quer te matar Apenas corra Não dá pra atirar uma flecha ainda Não sou de sacanagem Não é que você é linda não, é que a coroa tá brilhando muito Acho que não tem esse outro bicho Não, a Mega não pode morrer, a Mega está com a coroa do protagonismo Não dá pra atirar Vou levar tudo Ok, eu toquei no vaso A missão cumpriu Volte para um quadro de missões Eu não peguei absolutamente nada Ah, eu não entendi nada Eu vou dar um descanso longo só pra encher a vida da Mega Bate para a Zol Terminou de criar Machado de Batalha da Agudeza Finalmente mano Uma mágica pra gente Eu nem acredito É, mas a coroa já tava com a gente né Cadê? Bônus de ataque mais um Bônus de dano mais um Porque eu acho que é um machado Não é um machado grande né É um machado de uma mão só Mas é alguma coisa né Caso você tenha que lutar no escuro A gente tem que achar a fórmula do machado grande velho A menos a gente tem que achar o machado grande preparado também né A gente não tem nenhum desses É, então tem sistema de crafting, é bem legal velho Pois é, PT inteira é one handed Basicamente Tá, vamos meter O Saiger aqui agora Vai ter que ganhar missão A minha está bloqueada, por quem velho? Parece que você fez isso toda a vida Ah, a Maggie quer porque quer tentar pular lá, vamos lá velho A Diana dos Santos quer tentar o pulo Vá, vá, vá Vá, vá, vá A Diana dos Santos quer tentar o pulo Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Nunca aconteceu de alguém morrer pulando Não sei se é possível As aranhas estão aqui de novo? Aparentemente não estão Esperar a PT chegar aqui enquanto eu estou filmando uns apps Pronto Agora Vai lá Ladina, passa para lá Não, a caminha é todo destino Nem a Ladina consegue Sabe o que eu acho que está atrapalhando aqui? Eu acho que se fosse daqui até ali Ela conseguiria pular Mas quando tem esse negócio aqui no meio Ela não consegue pular Mas aqui O vaso também pode estar atrapalhando Sei lá Só voando amigos Só voando Não tem a opção de arremessar um amiguinho também Se fosse para arremessar um amiguinho Era só arremessar o acrobata ali O bárbaro já resolviu o problema Eu acho que eu vou direto para o nosso destino Eu acho que eu vou direto para o nosso destino Aí depois eu entregar a missão junto Mas bem que eu vou entregar a missão primeiro Vamos lá Não que a gente vai upar, mas Valdidos O grupo se deparou com um grupo de criaturas O combate é inevitável Vamo lá né velho Valdos gate Agora aqui eu não sei Bandoleiro Tem um bandoleiro ali Eu ia para cá, mas ali tem 50 pessoas que vai te flanquear É melhor você vir para cá né Morra bandoleiro Vintão Hitkill Sim é aqui A primeira ladina que você está vendo Que usa duas espadas Uma em cada mão Mais guerreiro impossível Encontre com ele Ah é mais legal ter companheiro animal velho Ainda mais se o mestre deixar você upar ele Como se fosse um jogador A ponto de ele ficar extremamente útil Porque tipo ele já é útil Mas ele pode ficar mais útil Pegue isso Hummm Nosssssss Isso doeu Tive um companheiro macaco que eu chamava no Rhinoceront Tive um macaco que montava em mim e todo mundo pensava que era macaco O macaco era doida Aí, sensacional, mano Só companheiros animais que proporcionam esses momentos em RPG, velho Eu vou dar aqui e infligir ferimentos Receba Eu acho que eu vou finalizar esse aqui já, é melhor Como eu estava dizendo, Matheus, acho que eu vou finalizar esse aqui, acho que é melhor Como eu estava dizendo, Matheus, eu vou finalizar esse aqui, acho que é melhor Obrigado Bom É, o cara não escuta na primeira vez, tem que falar três vezes É muito mal jogar de druida e ficar virando um bichinho, mano Melhor coisa de RPG, fala mesmo, melhor clássico pra jogar de druida, velho A imaginação é o limite, o que você pode fazer de druida é um negócio que não tem igual, em RPG Boa, mais um 20, velho Eu venho aqui pra pegar esse cover, que a gente não vai ser... acho que é cover aqui, né Dá pra dar outro ataque também Receba A jogagem de druida ou de mutano, o mutano é praticamente um druida, velho Arqueiro pra caralho lá, velho Mas o druida pode ser melee também, velho Ele é tipo um hibrido Ele ao mesmo tempo é um spellcaster muito bom Dependendo da edição que você estiver jogando Como ele também pode ser um guerreiro fodido Porque tem muita coisa que buffa armadura, buffa dano Ele tem armadura natural que ele ganha lá no D&D também, que dá muito CA pra ele É muito bom, velho Vamos jogar uma flecha ácida Nessa pessoinha aqui Aena, Evo, Malmys Eu não faço prisioneiros Eu não faço prisioneiros, disse o clérigo Quase esqueci que eu posso bater de novo Quase esqueci que eu posso bater de novo De novo O Meg está tendo certos problemas para se adaptar com arma nova ainda Tudo bem A gente entende Anão matando anão Ah não Ah é foda mesmo As vezes as pessoas olham para os limites e falam Cacá limites Apenas Aena, Evo, Malmys Você deveria ter abençoado Você deveria ter abençoado Talvez vai se encontrar Não Não É justo, né, Ruth Usar o oitavo portão É morte Se conseguir a role play dos portões Você não está voltando! Isso machucou! O Chris deu 20 de dano! Onde que a gente vaza? Opa! Tem um negócio aqui ainda! Acho que esse não pegou Esse bagulho também de achar comida nas viagens Druida é maravilhoso! A PT está sem comida! Beleza! Sementes! Ração para um dia para a PT inteira! Ração para um dia para a PT inteira! Ração para um dia para a PT inteira! Vou pegar um dia para o jogo! Não tem problema! O que é o meu jogo? Verdade! O que é o meu jogo? O que é o meu jogo? O que é o meu jogo? Dead by Daylight, pode ser também. Deixa eu até ver, acho que agora eu tô achando que eu coloquei o nome errado aqui, não tá certo. Eu tô simplesmente viciadíssimo em Minecraft, pronto. Tinha o New Ordyshire também, o New Ordyshire eu coloquei ele como NPC lá na aventura. Inclusive é o cara que eu uso de protagonista do livro lá que eu tô escrevendo. O New Ordyshire doida, é o protagonista do livro. É, o Gaucho era o doido do Nicholas. Ok, missão concluída. Sucesso total absoluto. Hum... Tá, o Nicholas na vida normal já é difícil de tancar. Mas no RPG só intensifica. Porque no RPG não tem nada segurando ele. Aí fica lá uma besta solta com ódio. Não, ele fica... comédia com mais... com sono, velho. Sem sono não muda muita coisa. Acho que eu posso vender essas ferramentas de lá dentro lá que eu só preciso de uma, né? Eu já tenho. Ah, dá pra criar veneno, hein? Esse é o momento, Maggie. Preciso de 16 sucessos, dificuldade média. Agora a gente vai pra missão de verdade, né? Até agora era só aquecimento. A gente tá aqui duas horas, mas era só aquecimento, tá? Agora que vai tá valendo. Por que que o Bárbaro tá pesado? Acho que é muita ração, né? Agora é de verdade verdadeira a missão. Vambora. Vamos para... Possível localização da joia. Onze dias. Essa é uma longa viagem. Só bora. O que que tá mandando aqui? Alcateia. Vamos lá, Alcateia. Para de puxar todo o ar nessas fungadas do fundo. Nunca precisa do oxigênio. Não precisa nada, velho. Quanto mais rápido acabar, melhor. Aqui, ó. Pronto. Todo mundo passando falta de ar lá. Ataques da distância. Vá. Ladino agredindo cachorros em 4K. Eu estou morrendo. Ah, não. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Por que você matou o curirim? Por que você matou o curirim? Wah-ha! Vamos lá! Você pode fazer melhor! Beleza. A Maggie virou coach da PT agora. 3 And. 2 4 5 7 8 5 4 5 10 Pô, sério que eu não alcanço? Estou fazendo uma play no mod de Dragon Ball do Mine, nossa, por favor não Tô bem, obrigado Ah, eu preciso humilhar o Lobo, né Maggie? Pra que humilhar o Lobo? Infligir ferimentos no Lobinha Aena, Necro, Malmys Não é muito ruim Dead Você não é tão bom Assim, Alcateia Por que eu tô saindo por aqui? Podia sair por aqui Não sei se mudou muito, alguma coisa na verdade É, não duvido que seja bem feito não, eu só não tenho vontade Confio total na capacidade de criar mod das pessoas Erendiel está fazendo alguns acachamentos e flexões de braços Fica no shape, né velho Aí, terminou de criar o veneno O Dracters está lendo o capítulo de um livro Caso o Tucus está jogando alguma coisa com pedras Faz sentido, ele é um anão, né? O Dracos Tigres O Dracos Tigres O Dracos Tigres O Dracos Tigres Preparar, atacar corpo a corpo Lá, tudo bem? Todo esfracassado, brigando Aena, Evo, Malmiss! Aena, Evo, Malmiss! Aena, Evo, Malmiss! Você está bem? Vamos! Está quebrando as regras, né? Simplesmente porque eu quis dar ataque furtivo, é isso. Será que é dessa altura que a gente consegue bater nele? Não. Então, puxa a besta e atira nessa besta. E errou, igual a besta. Mais uma chance, hein? Errou de novo. O jeito é juntar aqui e ficar dando para parar, né? Não tem nada para arremessar. Aena, Evo, Malmiss! Eu só não chego perto do Gaktar que eu preparei a ação. Aena, Evo, Malmiss! Aí é foda, né? Pelas barbas do profeta, hein? Agora foi, agora foi! Ae, muito obrigado, amiguinho! Tá de sacanagem comigo! Agora morreu! Acabou meus virotes? Por que eu não estou conseguindo atirar neles? Por que eu não estou conseguindo atirar neles? Acabaram os usos ou munições? Não tinha acabado nada, velho! Então tá bom, né? E aí Curar ferimentos no Gaktar Aena, Evo, Jure! Eu dico a você... Tem 50 flecha aqui, velho! Tem 50 flecha aqui, velho! Deixa eu clicar no bicho voando É, eu que pergunto como é que você errou, Maggy Eu que lhe faço essa pergunta Eu já equipei o virote Aena, equipei flecha, um imbecil realmente Tá bom o negócio aqui, viu? Eu vou mentirão, o negócio tá bom, né? Todo mundo acertando os ataques, hein? Só porque é a briga com o bicho mais chato Só porque é a briga com o bicho mais chato Tenta acertar a flecha arrasta nesse bicho Tá bom Beleza Beleza Eu vou ficar aqui pertinho Pra pegar a ação preparada do Gaktar Se os caras chegar perto Eu acho que ele já tinha batido Flechinho naquele rapaz ali As duas... A Maggy abandonou o arco, né? Apenas Simplesmente cansou do desarco O combate mais demorado da história O combate mais demorado da história Por razões de... O destino quis Ninguém acerta nada Pronto Resolvido Resolvido Tô vendo uma bunda do Gaktar, mas não tô vendo o que tá acontecendo O cara bateu 29 numa porrada Apenas 29 Seco assim Beleza, a flecha dá bastante dano Gostei dela E aí? O cara passou do lado e não deu a ação Encarna tirada Errou... Meu amigo Aê! Aguenta aí Aguenta aí, Gabenol Caraca, parceiro Combatezinho sofrido esse A questão agora é Eu tenho uma poção pra salvar ele? Que sinceramente eu não sei, velho Tenha Ah Ah Cgb não, velho Tá salvo É de vidro Comprada mais poções Rapaz Rapaz A gente tá na merda, viu? A XP foi muito bem-vinda Mas esses bichos aqui é muito chato de brigar Ah Ah, peraí Deixa eu só botar aqui as armas certinhas na mão Equipar os devidos projéteis aí, né? Porque a gente gastou horrores Inclusive o Tractar tá cheio de projéteis dos outros aí É, nossa Corrente do Croato seria boa pra você mesmo, velho Pra pegar os bichos no ar Nada como jogar a corrente pra puxar essas gárgulas Poderach Pode não pra eu fazer os vó Seu wilt Deu pra eixen descansar pelo menos Entãoster todo mundo full life T-Kktar se escrevy numa carta Pra saber pau esse lá quem T-Kektar faz exercícios mentais Mano que morre надо Por que hã? Mãe Tô com seis negócios de comida, vou achar mais dois, temos suprimentos para dois dias, criaturas hostis, fanático e secretário, vamo lá né velho O necromante Cadê o necromante Esse rapaz aqui Naturalmente ele tem que ser o primeiro né, porque ele vai dar umas magias doida O dado do arco da mag quebrou no dois O dado dela só tem dois É, mas é aquele lado tem que achar o teleporter O dado foi bom hein, vou até gastar um surto aqui para dar mais um tiro E obviamente isso foi uma bosta Hummm, isso aqui dá 4d4, isso aqui dá 4d6 Vou jogar esse Aena, Evo, Malmys Matou meu irmão Maravilha, 28 de dano É, Dractar infelizmente não tem como acertar o cara ali Com nada Então vamos só preparar aqui Mas deu para bater nele bastante já Talvez a gente tem mate ele antes Isso é uma batalha Tá com um ponto de vida velho Tá lá Nem fez nada Assim que é bom Agora é só esperar os esqueletinhos e o resto aí Vamos ver Eita Vamos ver Vai ser aquela sequência de chuvas de chama sagrada, né velho? Chama sagrada e escudo da fé, sem parar. Obviamente eu quero dar smite, né velho? Liberei uma conquista, é super efetivo. Principalmente porque eu dei smite evil no esqueleto. Caraca, qual que é a do esqueleto? Eu pensei que você poderia lutar! Aí, dói hein velho! Boa! Matamos o morto! Tome, chama sagrada! Nossa, dando o máximo ainda! Não sei se é pior, ficar longe ou perto deles. Muito lento! Muito lento! Vem! Muito bom! Muito bom! Aina, Evo, Firibe! Bom, a arma não pode afligir os ferimentos, então... Encontrou! Certo! Vem! Não sai nenhum valor acima de 3, né? E se eu tomar outra inflação de ferimentos a gente vai acabar morrendo para a senhora mesmo então... É tipo isso Olha isso! Não vem nenhum valor somente de 3 2 de novo Ae vem um 10, é um milagre Tá difícil esse foco aqui Mexi ela e não consegui atacar Ae foda Tá de brincadeira comigo Vai morrer bonita aqui 2 de novo Não é possível Tá ficando Felizmente minha emboscada não falhou então eu posso continuar jogando flash nela daqui Finalmente! Valor alto Outro Toma! Não foi só o seu não mano, de todo mundo parece que quebrou Não foi só o meu Eu chegado Mas eu não vou sair Não vou sair Bom, tem o caractário da full life ainda né, então vamos chegar perto do fanático aqui, mesmo com o risco de tomar os ferimentos Mega escondidinha, vamos lá Tá vivo ainda? Ah não, ok Eita, o que a gente consegue bater depois? Dá pra tentar dar um tiro de besta ali, sei lá Só tentar mesmo Se eu chegasse muito perto ele ia dar desengajar e soltar magia Aí eu fui de referimento Errou velho, nossa, errar magia de toque é pra chorar velho Nem acreditei Nossa arma espiritual também tá funcionando que é uma beleza Eina, Evo, Malmys Vamos lá da gactária, aproveita que ela errou e infligiu ferimentos e continua pressionando Ah, meu amigo Quantos ataques o caractário acertou nessa aqui velho? Um, dois Bom, bom Só que agora meu esconder falhou Tiro de besta na cara Tiro de besta na cara Ó, passou ali agora Caralho Imagina se a gente não tivesse matado o necromante no turno de surpresa A gente teria tomado o wipe, certeza Trinta e seis de dano, essa magia é ridícula velho É o famoso toque vampirico lá do tormento Que magia é essa velho, você tá louco cara Eina, Evo, Jure Eu vou lembrar Vai lá dar 1 tap Até agora em arma Nunca duvidei Só desde o começo Nossa, tá com um teco velho Acho que eu consigo dar ação astuta e atirar depois Agora acertar é outra história, atirar a gente consegue Nossa, quebrou a besta, simples Quebrou a besta Quebrou a besta Bom eu Com essa PT, amiga Não precisa nem de inimigo Eu fiz merda Não devia ter jogado Não devia ter jogado a... Messias mágicos Ah, enfim Curar o trem Meu amigo Que luta, apenas O que é que tá pegando fogo o chão aqui velho? É o virote da besta que eu joguei Cascol de seda bordada Cascol de seda bordada Esconder, deixa eu pegar dessa armadura Eu tenho duas poções Pra precisar salvar alguém só Espero que não tinha nenhuma ração aqui Seria bom deixar uma ração aqui agora Seria bom deixar uma ração aqui agora E a Mimir Ok, estamos full life O alimento está acabando Vai ter mesmo lugar longe pra um cacete né Meu amigo Vou começar a passar fome já já Olha a volta pra chegar no lugar velho Acabou o alimento gente Essa PT também não encontra alimento nunca velho Irmãos Berserkers Irmãos Berserkers É, vamos lá né velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que eu vou tentar de novo Ou eu volto mais o save Acho que eu vou voltar mais o save Ou talvez essa vez a galera decida acertar E a gente consegue matar também Vai aqui Volta mais? É, vamos ver se a gente é certo de novo Qualquer coisa eu volto mais Eu tenho um save antes disso aqui Dessa vez eu vou usar a esfera Eu uso benção Hummm Reação astuta Disparada Ai velho, apenas reações tristes É permitido ali ó Não tem outro jeito Não tem outro jeito, apenas reações tristes Ninguém ta afim de fazer nada Começa a surgir de ação aqui pra dar um tapa já e é isso Benção nos três séculos aqui Aina Ancho Viribe Aina Ancho Viribe Aina Ancho Viribe Aina Ancho Viribe Ai que pena que 19 não crit Ai que pena que 19 não crit Ai que pena que 19 não crit E a gente tem mais Aqui agora a gente pode jogar O negócio de ácido Acho que é uma boa Querem tomar dano por turno Ficar todo mundo mesmo Pra ver se a gente vai diminuir o quanto de lã que a gente ta levando Pra foda Ah, Dark Souls é mais fácil Por que esses lobos ta ganhando vantagem? Eu sei lá Eu sei lá Mais Mais Um de dano, é sério? Ah não Um de dano 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 E esse cruz Um de dano Um de dano O Matheus tem ataque bônus, então eu não vou gastar o ataque do Yuxi nesse cara não, se bem que é melhor, nunca sabe se o Matheus não consegue matar o cara não Essa mag tomou uma falha crítica para voltar, caraca, o RNG God já desistiu do APT hoje, não tem outra explicação O Lobo tem menos vida né, vamos só bater no Lobo Ué, não posso usar isso aqui? Não posso selecionar um personagem morto, mas não está morto Ah não, já morreu então Pode retornar mediante ação dos membros do grupo Revificação Espírito em 10 mudadas Pergaminho de Revificação, eu tenho isso? Vai só morrer de novo, mas vamos embora Agora quem salva o Salvador? Agora quem salva o Salvador? Agora quem salva o Salvador? Eu achei que ele sabia lutar, meu caro guerreiro Nossa, eu não posso desengajar e passar aqui velho Que top hein O bicho é tão gordo que não dá para passar do lado dele velho Não faz minha coroa Ela tem revificação também Eu vou usar disparada agora, não está dando alerta que eu vou sofrer ataques de ninguém Porque eu usei de desengajar né Aparentemente deu certo Pegue isso Ah, eu precisava de um de dano velho Ah, eu precisava de um de dano velho Três na verdade, mas... Que é o mínimo que você bate É só pra garantir eu vou jogar dois missiles mágicos ali Que eu não confio mais não Ainda, Evo, Malmiss Outra vitoria, isso é o destino Vamos no outro lobo, embora os caras aqui batem doido, a maior garantia é matar os lobos Boa Ficar longe dos caras lá Lobo O camera voltou de novo Dá licença, o cara voltou Espacinho pro lado Fecha ácida Como é que eu tô Problema pra dar ataca distância se eu nem tô Ah, eu tô engajado Não, só bate normal Smite, foda-se Tá vivo ainda Arma espiritual One taps Muito bom Aguenta, time Aguenta, vambora Esses caras aqui agora, hein Espera até o próximo Esse Esse é o melhor! Mais chegando seu caminho! Aena, Evo, Malmys! Ah, o cara não morreu, só tem que bater nele, só pra garantir que ele vai morrer, se não vai dar bosta. Agora a gente vem pra cá, vem pra cá, bateu uma vez, bateu duas, Aena, Evo, Malmys! É crítico, mas foi no dano menor aí, não ajuda muito a minha situação. Aena, Evo, Malmys! Dois de dano, boa, martelada. Ai, meu amigo. No Ifrit, no Ifrit, isso. O Ifrit consegue tancar, pelo menos. É agora, é. Vou até usar um ataque imprudente também. Meu amigo. Eu vou morrer de qualquer forma. Eu vou morrer de qualquer forma. Vamos lá. O RNG da desgraça. O RNG da desgraça. Beleza. Tá lá! Nossa, meu amigo! Se a gente não subir de level nesse bagulho aqui, a gente nunca subir de level. Se tem algo que aumenta o nível de ameaça pra focar em ele, pior que não. É só ódio mesmo, eu acho. Ah, mas não é machado preparado. A parte boa é que a gente achou ração, que a gente tava precisando muito. Tem vários machado grande, mas nenhum pra gente conseguir encantar. Nenhum preparado. Eu vou levar esse daqui. A gente resolveu o problema da ração e ganhou outro problema, que é o problema de vida. Tá roubado. Não sei se a gente vai conseguir descansar, então acho que vou até fazer um descanso curto aqui. Só pra gente não ficar morto caso apareça outra situação ainda. Gastar uns 3 dados de cada um aqui. Fazer dual de machado grande? Tá doido. Que bom que eles conseguirem descansar antes de entrar no lugar. Vamo lá. Leve o pedicactar. Deixa eu descer a câmera aqui, né? Seguiu 10 pontos de vida. Bônus de proficiência. Mais 3. Afeta todos os ataques. Testes de resistência. Testes de perícia e de ferramenta. E ACD de magia. Recursos da classe desbloqueados. Ataque extra. Você pode atacar mais uma vez por turno de combate. Muito bom. Quando usa a ação de ataque ou empurrar. Movimentação rápida. Se você não estiver usando armadura pesada, sua velocidade aumenta em 2 espaços. Beleza? Simples. HB1. Seguiu 7 pontos de vida. Ganhou outra de vida adicional. Não é uma coisa que mais 3. Truque de Elfo Altaneiro. Mais 3 de CD de resistência. Mais 5 de ataques com magia. Mais 3 de CD de resistência. Mais 5 de ataques com magia. Espaço de magia de terceiro nível. 2. Recursos da classe desbloqueados. Expulsar morto-vivo. Destruir. Curso canalizar a divindade para que mortos-vivos em um raio de 6 espaços fujam. A menos que não estejam vendo você ou passem o teste de resistência de sabedoria. Criaturas mortos-vivos com nível de desafio até 0.5 que não passaram no teste de resistência são destruídas. Ataque decisivo. Em um ataque bem sucedido, use canalizar a divindade para causar 1 de 6 de dano adicional e atorduar o alvo, se o efeito não for andulado. Mais 1 de 6 a cada 3 níveis em cima do nível 2. Mateus. Seguindo 10 pontos de vida, ganhando 10 de vida adicional. Ataque extra. Agora você vai dar 4 ataques. Muito bom. E a Meg. Dado de vida. Minha coisa proficiência ali. Esquiva sobrenatural. Ao sofrer um ataque de um atacante, você pode ver, é possível usar sua reação para reduzir o dano pela metade. Ok. Boa essa aí. Deixa eu ver as magias aqui da Gamenon. Essa aqui que era sinistra, né? É esse aqui. Essa magia é sinistra, é dos guardiões espirituais. O que mais temos aí? Luz do dia. Invoca um globo de luz forte. Reficação. Aumenta esperança e a vitalidade. Criar alimento. Conjuro e 15 unidades de alimento. Também é bom. Por enquanto acho que vou ficar com essa. E acho que aqui eu posso tirar... Deixa eu ver se cura quanto? 1d8. Esse aqui cura 1d4. Ah, então esquece isso aqui. Qual é a oração de cura? Curinhária. Luz do dia. A magia que a Clegg usou no Vox Machina. Acho que é a que a Deweydu usou na verdade, né? E se a gente compra um machado bom para mim? Sei não, hein? Eu não... Eu não vou saber isso por nada. Só chegar no lugar para ver qual é aqui. A arma boa é a arma mágica, mas parece que a gente tem que achar ela. Peguei outro rosário. As gemas no castelo. Aیا um garrison de duas doze P feijos. Nós não chegamos nessa parte. É muito aberto aqui. Seria um desafio fácil. Teremos que encontrar outra maneira. Podemos mostrar nossos credenciais do Consulado. Assumindo que eles são pessoas que respeitam o Consulado. Não há muito de esses aqui, eu acho. Não há muito tempo.